Estamos em Cesareia de Filipe, olha que maravilha, olha que maravilha que você pode contemplar na beleza dessas águas, certamente são águas puras aqui em Cesareia de Filipe, em Israel, aonde deparamos com essa natureza tão linda, tão magnífica, tão maravilhosa, lugares por onde Jesus Cristo de Nazaré passou, e nós já contemplamos também, olha só, lá no alto do monte, aquela maravilha, a intenção de todos é subir até lá, porque olha só, as escadarias aqui são bem pesadinhas, principalmente depois da segunda parte, do terceiro bloco da subida, uma dificuldade muito grande para se pregar. E aí, olha só, o pessoal subindo, e nós estamos vendo aí as dificuldades que muitas vezes a gente tem que ter preparo físico, nós vamos acompanhar, nós vamos chegar até aquele túnel. Ah, tá, olha só, a palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando Jesus veio no descrito de Cesareia, filha do Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem também aquele negócio lá, sobre você é Pedro, e sobre essa roça eu colocarei. E agora nós vamos chegar lá no túnel, que a gente está acompanhando, olha só a subida, você vê que a subida, pessoal, tem que ter um preparo físico bom, né? Nos meus 6.1, nós estamos aqui enfrentando essa subidona, olha só, maravilha. Que local lindo aquilo ali, deixa eu chegar até ali. E nós vamos aqui na boca do túnel, uma caverna grande, não sei se tem água. E olha só, com água assim nos fundos, uma pombinha, né? E o pessoal acompanhando. Aqui é a placa do templo, de Augusto. Aquela casinha lá, ô maravilha, hein? Uma rede ali, já imaginou? Puxa, que maravilha. Vamos subir ali, para a gente ver se consegue entrar naquela caverna ali, porque naquela outra não foi possível entrar. Espécie de um santuário. Isso aí, gente. Aqui do alto do monte, Nós, os turistas estão chegando em grande quantidade. Olha que maravilha essa natureza. Olha que maravilha dessa natureza. No monte do alto, segundo a informação, as pessoas sobem por uma rocha. Vocês vão acompanhar ali, ó. Aquela rocha. Ali é uma subida, é um caminho. Mas, segundo informações, o camarada tem que ser bom de pique, para poder subir ali. Mais uma etapa da nossa caminhada. Olha queäre. Feito aqui.